Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, que é um parkour de barco que promete nos levar pra uma vida melhor, gente. Eu tenho aqui até um remo. Minha noção, meu remo é maior que eu. Então, eu quero muito testar isso aqui. Calma aí, acho que eu tenho que vir aqui. Gente, aqui ó, pegar meu caiaque. Eita, meu Deus. Gente, eu já afundei. Eita, socorro. Meu Deus. Gente, socorro. Meu Deus, eu tô afundada aqui. E agora? Gente, meu barco foi e eu fiquei. Calma, deixa eu regenerar outro aqui. Gente. Meu Deus, eu não consigo pegar o barco. Gente do céu, tá afundando. Gente, sentei. Aê, foi. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que remar. Gente, tem que remar mesmo, hein? Como é que rema? Ah, tem que puxar. Ok, gente, isso aqui vai ser mais difícil do que eu imaginava. Como vocês podem ver, eu sou uma ótima motorista, que eu dirijo até de costas. Tá, ok. Eu tenho que ir pra cá, né? Que temos um caminhozinho. Calma aí que eu quero girar. Gente, comenta aí no vídeo se vocês já andaram de caiaque. Eu nunca andei de caiaque. Não sei se eu tenho coragem. Se eu andasse, ia ser uma tristeza que vem caçando aqui. Gente, e é um parkour mesmo. Então, mais pra frente, acho que vamos ter desafios. Aqui a gente tem que aprender a andar de barco ainda, né? Porque essa é a conta da crítica. Ali tem um checkpoint. Nossa, tem que cuidar. Tem uma pedra, não? Bate na pedra. Ainda bem que tem umas boias aqui pra me salvar, né? Senão eu já ia de arrasta pra baixo. Eu tô vendo que tem uns tubos lá. Tem umas coisas muito loucas. Aqui, chegamos no checkpoint. Ah, acho que aqui se eu morrer, eu vou poder spawnar de novo. Então, estamos de boa. Mas não deve ser legal morrer aqui no caminho. Eu tenho que remar um pra cá, um pra cá. Ah, pra eu ir reto é assim. Minha nossa senhora, gente. Eu quero ver pra subir naquela subida ali como é que vai ser. Swiper Cross Front? Como é que é? Gente, eu não entendi. Ah, acho que é pra eu ir reto. Sei lá. Só sei que eu tô indo. Ah, eu consigo deixar um checkpoint. Peraí. O que é isso? Ok, eu tô subindo sozinha. A gravidade aqui não existe. Parece que uma hora, quando você puxa com força, o barco vai pra lá na China, gente. Ah, aqui, ó. Bem de levezinho. Bem de levezinho. Gente, haja paciência, misericórdia. Ok, eu quero passar longe desse negócio aqui, né? Porque eu não quero cair, não. Ah, e quanto mais tempo eu asseguro meu mouse na água, mais forte parece que vai. Aqui, ó. Gente. Meu Deus. Aqui, ó. Tá, me diz que é um checkpoint isso. É um checkpoint? Ai, meu Deus. Tô indo pro lado errado. Aqui, aqui. Ok. Ok. Já atravessamos algumas coisas difíceis. Eu só preciso passar o checkpoint. Passei o checkpoint. Olha, até agora eu não perdi meu barco. Gente, a gente tem um tubarão. Dá pra ir de tubarão? Menino, você vai me ajudar, né? Se você for me atrapalhar, você não vem comigo não, hein? O que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus, menino. Olha onde a gente tá indo. Calma. Eu tô com medo. Eu tô com medo desse menino aqui, gente. Ou ele vai me ajudar, ou ele vai levar a gente pra morte. Meu Deus, menino, menino. Ok, ok, ok. A gente tá indo. Menino, gira. 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 Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que eu que atrapalhei. Desculpa. Não. Ah, dá pra pegar um grande. Nossa, dá pra ir muito, gente. Partiu. Partiu, galera. Eita, que o menino tá morrendo ali. Vem, menino. Ok, vamos lá. Temos quatro pessoas num barco só. Ok, e agora? O que a gente faz, galera? Vamos pra trás, vamos pra frente. Ah, um inscrito. Um beijo. Ai, meu Deus. Ok, ok, ok. Alguém desacelera. Alguém desacelera. Gente, eu não quero atrapalhar. Eles têm cara que são pró. Eles têm cara que sabem o que estão fazendo. Então, eu vou confiar aqui. Não! 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 Não, não confio, não. Eu quero ir sozinha. Eu quero ir sozinha. Eu vou sozinha que eu me garanto. Vamos lá. Eu vou sozinha que... Menino! Menino! Você tá derrubando meu barco! Gente, é palhaçada! Gente, meu Deus do céu. Tá, eu vou no de dois. Se alguém quiser comigo, alguém vem. Vamos lá, menino. Vamos lá, menino. Não derruba o meu caiaque. Ok, vamos lá. Eu tô presa. Pra trás, menino. Oh, meu Deus do céu. Ah, aqui, ó. Eu que tava fazendo errado. Cancela. E reba pra lá. E reba pra cá. E reba aqui pra cá. Gente do céu. Tem que estar muito sincronizado com a pessoa. Que pra isso aqui dá certo. Ai, meu Deus do céu. Menino, a gente tá rodando. Vamos lá. Aqui. E agora a gente tem que ter muito cuidado. Gente, os carinhas tão passando na nossa frente. Que isso? Meu Deus, eles caíram. Bem feito. Vai lá, menino. Eu sei que a gente consegue. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu vou deixar pro menino sozinho. Porque se a gente for nós dois mexer nisso aqui, vai dar errado. Vai, menino. Vai. Vai. Aí. Aí, ok, ok. Vamos no túnel. Mil anos depois a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, menino. Eu confio. Não. Não, 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 não. Menino, 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 menino. Vamos de ré mesmo, menino. Vamos de ré. Ai, meu Deus. Tem 500 mil pessoas aqui. Não. 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 Que ódio. Se não fosse eles, a gente ia conseguir. Não. Não. Calma aí. Que tem que esperar esse barco se desaparecer aqui. E eu, menino, a gente vai de novo. A gente vai conseguir. Vamos lá, gente. Será que agora vai? A gente tá num bote, pelo amor de Deus. Tá difícil aqui. Meu Deus. Vai, vai. Eu tô confiando no pessoal. Ae, vai, vai, vai. Ae, foi. Vamos no túnel. Espero que não tenha nada demais aqui. Uhul. Ae, gente. Nossa, que divertido. Tem checkpoint. Tem checkpoint. Tem checkpoint. E... Chegamos. Ae, checkpoint. Ok. Será que a gente tem que descer? Eu não sei se a gente tem que descer, mas bora lá. Gente do céu. Tem que ter muita sincronia aqui. E vamos lá. Tentar chegar o mais próximo possível. Gente, isso aqui não é pra ter uma... Ah, os três estão em cal. Por isso que tá dando certo, gente. Se eu tivesse na cal, ia dar mais certo ainda. Ai, voltou, voltou, voltou. Ae, boa, galerinha. Boa. Bora lá, que o povo tá me ajudando aqui, gente. Eu tô indo me dar carona, tô indo me dar carona. Mas eu tô tentando dar o meu máximo pra gente conseguir. Eita, meu Deus. E agora? O que vai acontecer? Ok, vamos com todo o cuidadinho do mundo. Um dia eu vou ser youtuber igual você. Ai, gente, que bonitinho. Tá, vamos lá. Ali tá dizendo uma placa pra ir devagar. Nossa, isso aqui vai dar uma... Uma raiva, gente. Eu tô vendo. Eu tô fazendo a raiva. Isso aqui vai ser meio triste. Isso aqui vai ser meio triste. Gente, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Ai, deu certo, deu certo. Gente, eu tenho ótimos... É, como é que eu posso dizer? Motoristas. Aqui? Será que é pra eu remar assim? Eu acho que é pra eu remar assim, gente. Ai, eu quero um checkpoint. Aqui. Meu Deus, tá difícil, gente. Tá difícil. Tem um patinho ali. Ok. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não vem aqui. Não, 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 não. Eu quero chegar no próximo checkpoint, pelo menos. Vamos levar pra cá. Me lembra um jogo que a Julia Veniguel gravou uma vez de parkour de barquinho. Ai, meu Deus, galera. Vamos para trás, galera. 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 Ai, meu Deus. Não tão pra trás assim, galera. Eu acho que... Sei lá. O que que tem... Ah, aqui, ó. Boa, boa, boa. Boa. Aê, fomos. Agora tem que subir. Tem que subir. Não, 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 não. Gente do céu. Gente do céu. Checkpoint. 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 Aê, mais um checkpoint, gente. E agora? A gente tem que passar esse caminho todo. Meu Deus, o que que é isso? Não, não, não. Gente, tem um... Tem um... 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 Um kart pulando lá. Um kart não. Um kart. Um caiaque. Ai, meu Deus. Aqui tem que ter muito cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não, não. Vamos de novo, vamos de novo. Ai, meu Deus. Que nervoso. Vamos lá de novo, galera. Tá, a gente tá aqui no mesmo lugar. Vamos de costa, galera. Eu acho que é mais legal, sabe? Gente, eu sinto que quando... Eu tô remando tudo errado. Eu sinto que eu não sei remar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. Gente, eles devem... Se eles estão em calo, eles devem estar rindo muito disso aqui. Ok. Ok. Eu vou remar pra cá. Tem que ter muita concentração. Porque se você quer que o barco não caia, Você tem que... Você tem que... Ah, não. Não. O quê? Não, 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 não. Vai voltar, vai voltar. Gente, e agora? E agora, galera? E agora? O que a gente faz? Socorro. Aqui, calma. Eu acho que tá dando certo. Gente do céu, se isso aqui der certo... A gente é muito motorista. A gente é muito motorista. Não. Não. Ai, que ódio. A gente caiu. Vamos lá, gente. Voltamos aqui. O carinha é do nada. Eu autorizo o meu uso de imagem. Não vou processar. Muito bom, muito bom. Gente, eu não tô ajudando em nada. Aqui eu tô fingindo que eu tô ajudando em alguma coisa. Pra não atrapalhar. E a gente caiu de novo. Não. Tá difícil. Eu quero passar essa fase, hein. Eu vou passar essa fase hoje. Ah, mas eu vou. Gente, a gente tá indo de costa. A gente tá indo de costa não. Debaixo d'água. Ai, meu Deus, gente. O que a gente tá fazendo? A gente já passou um monte de coisa aqui. Eu não tava pondo fé. Eu não tava pondo fé. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não tem como dar certo. Galera, gente. Tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Ok. A gente tá chegando no checkpoint com o barco desse jeito. Gente, não, 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 não. 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 Tipo, não. Quase. Cara, a gente já tava comemorando. Não. Mano. A gente vai chegar naquele checkpoint sim. Gente, será que agora vai? Eu tô nervosa. A gente tá de cabeça pra baixo de novo. O checkpoint tá ali. Tem um barco aqui. Vamos lá. Checkpoint. Checkpoint. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que a gente chegou. E eles vão continuar. Meu Deus. Gente, que loucura. Meu Deus. Eu tô muito feliz. A gente conseguiu. Foram horas tentando. Quer dizer, a gente não. Eu dei umas ajudadinhas. Porque eu não queria me entrometer ali. Gente do céu. Gente do céu. Peraí. Eu comprei um negócio de ir ao barco. Mas eu não sei se funciona. Funciona? Gente, eu não sei se funciona isso aqui não. Ai, meu Deus. Não, não funciona muito não. Eita, afundamos. Afundamos. Gente do céu. Tá, a gente pegou o checkpoint, né? Pegamos o checkpoint. Vamos tentar ir mais um pouquinho pra frente. Se der ruim, deu ruim. Eita, meu Deus. Tá todo mundo aqui em cima de mim. Meu Deus. Olha, tem dinheiro aqui, hein? Tem dinheiro aqui. Ah, meu Deus. A gente já começou afundado. E é isso, gente. Já começou afundado. Gente, quer saber? Eu vou dar resete. Porque eu não quero me estressar mais com isso aqui, não. Eu quero ficar aqui, deitadinha. Nessa cadeira, entendeu? Eu cansei de navegar por hoje. Vou ficar aqui pegando sol. Mas, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Um enorme beijo aqui pro pessoal que jogou comigo. Que me ajudou a remar, né? Pro pato puxado. Gente, eu não sei falar o nome de vocês. Mas é isso aí. Um beijo pra todos vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau, tchau.